Olá pessoal, tudo bem? Vou estar comentando um pouco sobre o tema Circo Rosa, né? O pessoal pergunta sempre Poxa Rick, quanto é que é um tema desse? Porque a gente sabe que é um tema que tem bastante saída E aí eu vou fazer algumas considerações, né? Pra vocês entenderem Tema Circo Rosa, é óbvio que é pra menina, né? É um tema muito pedido, tá bom? É um tema que fica muito bonito, é um tema que é basicamente composto por duas ou quatro meninas, tá bom? Sendo aquela menina da cartola, a menina do cabelo rosa E aí você acrescenta uma mágica, né? E outra palhacinha, tá bom? Basicamente são isso, ou duas ou quatro meninas Aí você pode acrescentar um mágico da cartola e um palhaço, ou então dois palhaços, tá bom? Mas não pode esquecer de colocar a foca e o elefante, tá bom? Então o tema é composto por esses personagens E o valor, pessoal, desse tema gira mais ou menos em sete mil reais, tá bom? Poxa, Rick, mas é muito caro Depende, né? Você consegue vender, se for o acabamento em pluminha Mais ou menos novecentos reais por peça, tá bom? O que que acontece? Se o cliente te pedir acabamento em pelúcia Aí vai ficar um pouco mais caro, tá bom? O tema completo vai girar em torno de dez mil reais, tá bom? Se o acabamento for com fibra e massa, né? Fibra, enfim, se for com fibra, isso dobra, tá bom? Mas é óbvio que você não vai cobrar vinte mil reais em tema, tá bom? É muito dinheiro, só que gira em torno de quinze a dezesseis mil reais Se for o tema completo feito com fibra, tá bom? E aí o acabamento pode ser fibra e massa, né? Você acrescenta ali uma massa corrida ou então uma massa acrílica, tá? Se você quiser mais resistência, uma massa plástica Pode ser uma massa plástica automotiva ou artesanal, tá bom? Ou você pode fibrar e colocar pelúcia, tá bom? O valor gira em torno disso E aí é claro, pessoal, que se você tem clientes medianos Medianos que eu digo no seguinte A empresa não é uma empresa tão grande É claro que você vai oferecer pra ele O tema feito com acabamento em pluminha, tá bom? Porque é mais fácil desse cliente pagar pra você Novecentos reais por peça Ou seja, o tema vai girar, né? Dependendo da quantidade de personagens De cinco a sete mil reais Isso com empresa média é legal Se o seu cliente for um cliente que tem uma empresa grande Ou tenha várias empresas de festa Aí sim você pode oferecer pra ele O acabamento com pelúcia e fibra, né? Ou acabamento só na fibra E aí o tema vai girar de quinze a dezesseis mil reais Dependendo da quantidade de personagens Se você tiver na sua equipe mais uma pessoa Ou duas pessoas Você consegue fazer pelo menos dois temas desse por semana, tá bom? Se você tá iniciando e não tem ninguém que te ajude Eu acredito que você consiga fazer pelo menos um tema por semana Do Circo Rosa, né? Se você ainda tiver dificuldade Não tiver dominado ainda muito bem As técnicas do método Ache 3D, né? Pra te dar agilidade Eu acredito que pelo menos um tema A cada duas semanas, tá bom? Se você tem alguém que te ajude Eu acredito que dois temas é tranquilo fazer Se você tiver mais pessoas na equipe Essa produção aumenta Se o acabamento for em fibra Eu acredito que se você tiver mais uma pessoa te ajudando Eu acredito que dá pra fazer um tema desse em dez dias Tá bom? Então fica a dica aí O trabalho com fibra é um pouco mais delicado Mais trabalhoso, né? É mais caro Só que você gasta mais tempo pra fazer E é por isso que eu particularmente gosto De oferecer pro meu cliente O produto com acabamento em pluminha Porque a minha produção aumenta, né? Eu faço isso bem rápido com a minha equipe E o lucro também aumenta E aí, pessoal As maiores dificuldades pra se produzir esse tema Primeiro está em você achar boas referências Geralmente a gente tem referências dos personagens Mas em artes pequenas, né? Em cartões Ou na internet mesmo, né? Com base em outras festas Mas a gente não tem isso em model sheet Ou seja, em várias posições Pra gente fazer a composição da imagem Ou seja A gente meio que tem que deduzir O perfil desses personagens Pra facilitar O que é que eu fiz? Eu peguei a minha produção Tirei foto, né? Em model sheet E deixei, né? No facebook do curso Pra facilitar Tanto pros meus alunos Quanto pras pessoas Que querem reproduzir esse tema Então a primeira dificuldade desse tema São as referências E outra dificuldade, pessoal Está no reforço Geralmente esse tema Os personagens são muito cabeçudos E o pescoço acaba ficando Um pouco frágil, tá bom? Seja acabamento em pluminha Seja em fibra A gente tem que colocar um reforço Esse reforço pode ser um cano grosso, né? Pode ser uma madeira resistente E pode ser ferro também E nos detalhes, né? Cabelo Detalhe de perna De mão A gente precisa tomar cuidado Com o reforço Então está aí, pessoal Algumas considerações A respeito do tema Circo Rosa, tá bom? Em breve Colocarei aqui Considerações De outros temas, né? Que são bastante procurados No mercado de festa Se você quer fazer parte Do meu grupo gratuito Entra aqui no link Da descrição, tá bom? Você pode entrar lá Tem bastante conteúdo E eu peço para você Se inscrever no meu canal Dar uma curtida no vídeo E compartilhar Com alguém que você conheça, tá bom? Que quer trabalhar com festas Que gosta de festa Que gosta de esculturas, tá bom? Então até a próxima Tchau